MÚSICA Ei, ô, vaqueiro Vem pra cá Mostra pro povo Que a festa vai começar Beba, beba, beba Beba, beba, beba Boi, boi, boi Beba, beba, beba Boi, beba, beba Vai dançar a dança Ei, ô, vaqueiro Traz o meu boi pra brincar Ei, ô, vaqueiro Traz o meu boi na dança Os boi, boi, boi Vem pra cá Mostra pro povo E a festa vai começar Beba, beba, beba Beba, beba, beba Beba, beba Boi, boi, boi Pra cá Basra na dança Ei, oh, ei, oh, ei, oh, vaqueiro Faz o meu goi pra dançar Ei, oh, vaqueiro Vem pra cá, mostra pro povo E a festa vai começar Beba!